Gente, hoje eu tô aqui pra falar algo muito sério e muito grave Eu pensei muito antes de vir aqui falar isso que eu tenho pra falar, tá? Porque é algo que eu não consigo Mas ficar calada Então, hoje Hoje é o dia que eu decidi vir aqui pra falar da Mara Capro Eu vou falar pra você quem é a Mara Capro Ahá! Se você veio aqui achando que eu iria falar mal da minha amiga Você está muito enganado, tá? A Mara é minha amiga, gente Você acha que eu iria falar mal da Mara? A Mara foi uma pessoa que me ajudou, gente A Mara, no começo, eu vi essa mulher na televisão Eu vou contar até a história pra vocês Ela sabe de toda essa história porque a gente conversa bastante, tá? A minha mãe assistia uns vídeos no YouTube logo quando eu dei um celular de presente pra ela E uma vez ela apareceu aqui em casa fazendo um pão Um pão caseiro, fofinho, bonitinho Ela começou a comercializar esses pães E deu certo, né? Só que até então eu não sabia quem era a pessoa na qual ela tinha visto o vídeo Aí o que aconteceu? Eu estava assistindo a televisão Eu estava... não sei se eu estava desempregada Eu estava... acho que eu já estava desempregada Eu já tinha saído do meu... Antigo... é... tinha saído do meu emprego Aí o que aconteceu? Apareceu lá Era da Miria... Miria Filizola, eu acho Estava lá, né? Esta mulher amara Com mais dois rapazes Que eu acho que é o canal do Assombrado E um outro lá que eu esqueci o nome do rapaz Eu até sou inscrita do canal deles também E... eu fui com... Eu... na época que eu estava começando Eu lancei meu canal, né? Comecei a fazer vídeo Eu estava com 36 inscritos Super pouquinho, né? Mas pra mim eu já estava super feliz Que eu estava com 36 Já era uma vitória pra mim E aí eu peguei e estava assistindo, né? Coisas de YouTube, né? Tem galera que diz? YouTuber É... eu fiquei curiosa Eu fui lá ver Aí eu peguei e estava assistindo Aí eu chamei minha mãe pra ver Olha, mãe, ela falou que tinha tantos inscritos e tal Aí eu falei, nossa Aí eu mostrei ela pra minha mãe Falou maracabro tudo Minha mãe falou assim Ai, essa mulher aí que faz os pães Aquele pão que eu fiz, né? Gente... Aí o que eu fiz? Eu já corri, me inscrevi no canal dela Comecei a ver os vídeos Realmente o pão dela é bem gostoso Que ela ensinou, minha mãe fez aqui em casa Ficou bem gostoso Ficou fofinho e tudo mais Então aí eu comecei Eu procurei ela Falei, ah, ela não vai querer conversar comigo, né? Olha aí Tanto desinscrito que ela tem Porque geralmente as pessoas que tem bastante inscritos Tem link pra gente quase, né? E aí então eu comecei a conversar com ela A gente começou a conversar Puxou o assunto Ela falou assim Ah, eu vou te dar uma força Eu vou falar no meu canal, né? Pro pessoal sobre o seu canal Tudo mais Falei, ah, tá bom Aí meu canal começou a crescer, gente Começou a crescer, né? Já aumentou uns inscritos Eu fui ficando feliz Aí ela foi me incentivando Conversando comigo Então, gente Hoje eu tô com seiscentos e trinta Seiscentos e... Seiscentos e cinquenta e seis inscritos hoje No dia de hoje, né? Dia dez Então, eu agradeço muito a ela Por essa ajuda Por ela ter me ajudado, tá? Sempre que ela precisar Eu vou estar aqui pra ajudar ela Que ela precisa conversar comigo Ela é uma pessoa muito legal Eu gosto muito dela É... Ela sempre tá disposta ali A conversar com você Não importa a hora Que você chame ela pra conversar Então... É isso que eu queria falar pra vocês Eu não vim falar mal dela No começo do vídeo Parecia que eu ia falar mal dela Mas não era, gente Eu gosto muito dela Ela é uma boa amiga Sempre que eu precisar Eu tenho certeza que ela vai estar lá pra ajudar E sempre que ela quiser Ela precisar Eu tô aqui pra ajudar ela, tá? Ó, Mari Eu vou ir te visitar E você vai me visitar aqui, hein? O churrasco, ó Tá combinado, tá bom? Tô te esperando, gente Então, se vocês ainda não são inscritos No canal da Mara, né? Procura lá Mara Cabro Que já vai aparecer Ela tem muitas receitas gostosas Né? Bem... Bem saborosas mesmo Muito, muita receita boa E também se inscreve aqui no meu canal Né? Deixa um joinha aí Pra quem gosta da Mara também Tá? Também gosto Eu também faço receitinhas Eu fiz receitinhas por causa da Mara A Mara que me indicou É fazer receitinha Muda umas coisas no seu canal Muda o nome, né? Eu fui com as dicas dela E deu certo, tá bom? Então, gente Eu queria mandar um beijão Pra ela Beijão pra Giovana também A Giovana também é muito legal E... É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Viu? Não falei mal dela, né? É você aí, ó Acho que eu ia falar mal dela Coisa feia Então, tchau pessoal Um beijão Tchau pra vocês Até mais Tchau 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 Tchau